E os serviços bancários vão ficar mais transparentes. É o que prevê em normas, novas regras aprovadas pelo Banco Central e que fazem parte do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que foi lançado no mês passado. Agora, com mais informações, os clientes vão poder negociar com o gerente e comparar preços na hora de contratar pacotes bancários e operações de empréstimos e de câmbio. A reportagem é de Carolina Becker. Entender e poder comparar os pacotes de serviços oferecidos pelos bancos, os valores das taxas e as parcelas pagas pelos empréstimos. Alguns consumidores, na correria do dia a dia, têm dificuldade para conseguir essas informações e exercer o direito de escolha. A senhora sabe quanto a senhora paga pelas tarifas dos serviços do banco? Não tenho a mínima ideia. Falta, sim, informação dos bancos, né? Poderia informar melhor para a população, para os clientes. Você gostaria que as informações fossem mais transparentes? Com certeza. Até assim por falta de tempo, sabe? Mas com certeza eu queria que você tivesse uma cartilha. Para aumentar a transparência das informações ao consumidor, o Conselho Monetário Nacional aprovou três resoluções. Entre as medidas está a criação de pacotes padronizados obrigatórios, que todos os bancos devem oferecer. O objetivo é aumentar a comparação e os preços competitivos na hora em que o consumidor for contratar os serviços bancários. A nova regra determina que os bancos têm que oferecer quatro pacotes bancários. Então, ele pode oferecer muito mais do que isso, mas pelo menos quatro pacotes de tarifas eles têm que ser oferecidos. De tal forma que o banco, todos os bancos têm que oferecer os mesmos pacotes. Que o cliente possa comparar banco A, B e C com aquelas tarifas que estão mostradas ali. Se não interessar ele aquela relação de tarifas, ele sim pode pedir ao banco um novo tipo de pacote de serviço. Outra mudança é com relação às operações de empréstimo. Agora, todos os encargos e despesas devem ser informados no ato da contratação. Em todas as operações de crédito, os bancos são obrigados a entregar para ele, para o cliente, uma planilha chamada CET, Custo Efetivo Total. Nesta planilha é discriminado todos os itens de custo dessa operação de crédito. Então, o custo é a própria capital que ele está pegando emprestado, o próprio dinheiro, quanto é de taxa de juros, quanto é de tarifa, quanto é de impostos. Isso forma um percentual no final que dá o verdadeiro custo que o cidadão tem com aquela operação de crédito. As novas regras também abrangem as operações de câmbio. As instituições que operam vendendo câmbio têm que mostrar o real custo dessa operação para o cliente. Ou seja, tem a taxa de câmbio em si e tem também tarifas e impostos que incorrem nisso. Então, se ele entregou determinados reais para o banco, ele vai saber quantos em moeda estrangeira ele vai receber, sabendo certinho se isto é quanto é a taxa de câmbio, quanto é a tarifa, quanto é o imposto. Com as mudanças, o cliente sai ganhando. Então, essas três medidas que se somam a diversas medidas que têm sido adotadas nos últimos anos de aumento da transparência para o consumidor, melhoram a comparabilidade, melhoram as condições de o cliente poder comparar e escolher os bancos que melhor lhe atendem.